Outra chuva com ventos fortes causou transtornos em Porto Alegre desde ontem à noite. Pontos foram bloqueados para o trânsito na zona sul da capital, como na avenida Juca Batista, perto do condomínio Terra Ville, e na rua Deia Colfal, próxima avenida Tramandaí. No bairro Bonfim, na região central, estragos severos em veículos e falta de luz. O trânsito ainda mais complicado exigiu paciência dos motoristas em Porto Alegre hoje cedo. Dezenas de sinaleiras estavam fora de operação, como esta na avenida João Pessoa, que não pôde ser consertada pela equipe de sinalização da IPTC por falta de energia elétrica. Na Oswaldo Aranha, agentes de fiscalização organizavam os cruzamentos sem semáforos. Ali perto, na rua Fernandes Vieira, no bairro Bonfim, trânsito totalmente interrompido. Esta árvore de grande porte caiu, raízes para fora da terra e galhos quebrados sobre automóveis, como este, que ficou destruído, e também sobre a fiação elétrica. A CE desligou a energia da região. Nesta academia de ginástica, o jeito foi acender velas para não mandar os alunos para casa. A gente viu a árvore caída, agora restabelecer a luz, não sei quando é que vai ser isso. Marcos abandonou a esteira elétrica e foi para a bicicleta garantir o treino aeróbico. No caminho da Zona Sul, ao Bonfim, já notou as dificuldades da chuvarada na madrugada no trânsito. Acabamos chovendo atrasado um pouco, mas deu para vir. Foram 60 milímetros de chuva desde a noite de ontem, mais da metade do previsto para todo o mês de março. A temperatura caiu e o vento, hoje, aumenta a sensação de frio. Um bom motivo para mudar o guarda-roupa de quem saiu para os compromissos fora de casa. Pega surpresa. Escuta aí no rádio, por isso que eu botei casaco, saí prevenida. Muito melhor, né? A gente gasta menos com ar-condicionado, etc. A previsão é de que a influência da área de baixa pressão, que trouxe muita nebulosidade e umidade do oceano, continue causando chuvas fracas ao longo do dia, pelo menos até o final de semana. Só depois de segunda-feira, quando entra o ar seco, o clima fica mais próximo ao da estação que está chegando no fim do mês. Realmente, uma estação já mais própria do outono, realmente, né? O verão está acabando, né? Já estamos no final do verão. A tendência, realmente, é que a atmosfera entre em equilíbrio de novo e já volte a ter uma condição mais típica de outono predominando aí. Em alguns momentos, claro, que não se descarta ainda algum período um pouco mais quente no estado. Afinal, estamos ainda num período de verão, final de verão. Mas a tendência é que esses períodos comecem a se alternar.